Oi gente, aqui é a Roberta Montagnini e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu edito essa linda imagem. Essa imagem deve ser uma coisa bem fácil de fazer, porque se vocês já olharem, a pessoa é perfeita praticamente, mas eu vou fazer um retoque de alta definição, que seria chamado high-end, tipo esses tipos de foto que você encontra em revista, e eu vou tentar fazer aqui no meu computador para vocês assistirem. Primeiramente, antes de começar, eu dupliquei aqui a layer, essa camada, meu Photoshop está em inglês. Eu sei que é difícil para algumas pessoas entenderem, mas se vocês seguirem o passo a passo do que eu faço aqui, é a mesma coisa, a única coisa que muda é a língua que eu estou usando. Se vocês já têm uma certa habilidade com o Photoshop, isso não deve ser difícil. Então, para começar, eu vou estar utilizando os meus actions aqui, que vão estar disponíveis à venda em breve no meu website. Continuem checando, verificando, vai ter o link aqui na descrição do vídeo, e assim que estiver disponível, vocês podem comprar, se vocês tiverem interesse. Se não, está tudo disponível no Photoshop também. Lembrando que eu tenho o Frequency Separation, se vocês têm interesse, que é o Frequência e Separação, Separação e Frequência, não sei como é que fala em português, que vocês podem fazer o download gratuitamente também. E está disponível no meu site para vocês irem lá e fazerem o download. Então tá, para começar, o que eu fiz aqui? Essa é a imagem, eu fotografei essa linda moça hoje, ela é americana, o nome dela é Brinkley, e eu acho que ela vai ficar bem famosa, viu? Se vocês não conhecem ela, se vocês querem conhecer ela, é só ir no TikTok dela, que é I de índio, T de tatu, S de sapo, it's.brinkley, B-R-I-K-L-E-Y. Vocês vão lá e seguem ela também, que ela já está super popular lá no TikTok, e eu ainda estou tentando. Mas vamos voltar aqui ao vídeo, desculpa que eu me atrapalhei. Vou começar agora, vou clicar aqui no meu Quick Retouching Setup, que significa o meu retoque rápido, as minhas ferramentas rápidas de retoque, já está tudo criado aqui para mim, facinho. Então eu vou utilizar aqui o Healing Brush, que é essa ferramenta que parece um Band-Aid, tá vendo? Aqui ó, vou estar utilizando isso, vou dar um zoom bem perto da cara dela, e vou estar removendo todas as imperfeições, assim, mais visíveis. Tudo que eu achar que devo remover. Então tá aqui, não tem muita coisa, que a pessoa é perfeita. E coitada, ela veio hoje aqui para um ensaio fotográfico, que eu falei, ela está indo embora, né? Ela não vai mais ficar por aqui, então ela está mudando para os Estados Unidos, ela é americana, mas mora na Alemanha, e está se mudando para os Estados Unidos. E hoje nós fizemos, eu pedi para ela tirar foto para mim, para pousar para mim, para ser minha modelo, e tirar foto com todas as roupas que eu tenho no meu estúdio, disponível para os meus clientes vestirem. Coitadinha, foi roupa pra caramba que ela vestiu. Chegou aqui, as duas da tarde, a uma e meia foi embora, as nove. Foi um pouquinho longo, mas ela é profissional e não reclamou. Perfeita. Então gente, eu estou aqui removendo certas imperfeições no rosto dela, que são mínimas, a pele é impecável. Vou dar uma olhada no corpo, porque a foto não é só feita de rosto. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Coisinhas de nada. Aí, detalhe, eu tirei foto com a mãe da Brinkley também hoje, quer dizer, tirei foto delas. Que encanto de pessoa. A mãe dela também é linda. Ok. Então, a imagem aqui já está mais ou menos do jeito que eu queria. Vou dar só uma voltada assim. Não, está ótimo. Eu vou agora usar o... Não preciso usar o Clone, porque a pele dela já é muito boa, não tem nada que eu vejo que eu preciso usar o Clone. Então, agora eu vou utilizar o Dodge & Burn. Para utilizar o Dodge & Burn, eu vou primeiro clicar aqui na minha camada que chama Light. E vou também aqui utilizar o meu Helper. O Helper, ele deixa a minha... Como que diz? A minha tela em preto e branco. O que facilita eu na hora de retocar a imagem. Como eu vou estar utilizando o Claro agora, o Dodge, que seria Claro, eu vou estar clareando áreas da pele dela. Por exemplo, aqui, opacidade a 100, flow a 2%. Então, eu vou estar clareando áreas que eu acho que deva reclarear. Então, aqui perto do olho dela, vou dar uma ligeira clareada aqui também. Eu quero deixar a pele dela o mais uniforme possível. Os tons. E eu uso o preto e branco, porque o preto e branco, ele tira a cor da foto, mas também a foto continua colorida aqui, tá vendo? Eu só estou trabalhando com o preto e branco para não me distrair e para me focar somente nos tons, para saber se os tons estão... Está no tom certo antes de eu... Como é que diz? Trocar de cor ou coisas assim. Então, tem umas coisinhas aqui, uma coisinha ali, outra. No corpo dela, vou dar uma clareada aqui. Acho que vou dar uma clareada aqui também, aqui um pedaço do braço dela, acho que seria a parte do osso. Aí, eu faço assim para dar uma olhada no geral, para ver se a foto está bem. E se eu estiver satisfeita com a foto, eu passo para a próxima, que agora é o burn. O burn, ele vai escurecer áreas da imagem. Então, eu quero dar uma definição mais aqui no músculo do braço dela, mais aqui atrás nas costas também. Então, o burn, ele me deixa fazer isso com a imagem, dar uma escurecida. Burn significa queimar em inglês. Mas eu não estou queimando, eu só estou escurecendo aqui. Então, talvez o burn, tipo, se você se queima no sol, sabe? Dá um bronzeado. Talvez, acho que seja esse estilo de burn que eles usam, o termo. Então, eu vou dar uma escurecida aqui nessa luz. Acho que está bom, deixa eu ver o antes e depois. Olha, só com o dodge and burn. Vou dar uma escurecida aqui, uma linha clara aqui no nariz. Boca. E dar uma esfumaçada aqui na maquiagem. Então, acho que está bom. Vamos ver? Sim. Então, eu vou agora cancelar o helper. Esconder o helper, que eu não preciso mais, e vou no color fix. O color fix, eu vou estar corrigindo os tons da pele dela, que estão diferentes. Eu vou dar uma corrigida aqui nesse tom, que eu acho que também é avermelhado. Deixar um pouco mais acinzentado no rosto dela aqui também. Ela não está usando nenhum produto no rosto, tipo de base, essas coisas. Ela só está usando um pouco de maquiagem nos olhos e lip gloss, batom gloss na boca. Acho que está bom. Aí, agora, vamos ver. Sim, acho que está ótimo. Agora, o próximo passo, eu quero vir aqui bem próximo aos olhos, e eu vou criar uma... Clicar nesse negócio aqui, que eu quero criar uma camada, uma layer vazia. Vou pegar o meu pincel e vou modificar a textura, a opacidade para 30 e o flow para 30. Aqui em cima, ó, 30 a 30. E vou só estar dando uma clareada nos olhos, bem discreto. Eu não quero fazer muito, porque eu não estou usando textura aqui. Desse lado também, só dar uma clareadinha assim, básica. Se você extrapolar, é só cancelar ali e apagar. Isso, dei uma clareada nos olhos, acho que está bom, está válido. Próxima etapa que eu faço é clicar aqui nos curves, dar uma puxadinha para cima, assim. Inverte com comando ou control e seleciona o B para o pincel e clica nessa parte preta. E agora eu vou pegar o pincel, vou selecionar a opacidade a 100 e o flow para 2%. Não, por 10%. E agora eu vou estar clareando o olho dela. Geralmente aqui, eu gosto de clarear um tanto bom, mas não tanto que pareça artificial. Então, eu dou uma escurecida aqui, só deixar um pouco de luz passar ali, acho que assim está bom. É isso. Agora, a próxima etapa, eu vou criar, vou passar o Frequency Separation, que eu vou clicar aqui nesse valor aqui, FS8bit. E vou criar a minha frequência aqui, minha separação e frequência, porque é separation. E agora, eu vou abrir e vou utilizar essa parte aqui, que chama Brush Here, que significa Pinte Aqui. Vou pegar o meu pincel, vou selecionar a opacidade a 30 e o flow a 30 também. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou como se estivesse passando uma base no rosto dela. Eu vou selecionar o tom de pele e vou estar pintando assim, ó. E eu vou fazer isso por toda a imagem. E aí E agora eu vou passar aqui no braço dela também. Gente, eu tô morrendo de sono, mas olha, continue passando no braço, que nem eu tô fazendo aqui. Ai, eu tô morrendo de sono, gente, me desculpa. Olha, eu tô passando aqui no braço, porque a gente não pode esquecer do braço. Tenho que consertar aqui, perto dessa roupa aqui também. Olha o antes e depois, como que fica bem. E não esquecer dos detalhes. São as pequenas coisas que fazem a diferença. Gente, vocês que chegaram aqui agora, eu tô retocando aqui o nariz. Eu só queria saber se vocês, essas partes onde eu retoco a imagem, que nem aqui embaixo do olho, a pele. Vocês preferem que eu faça, que eu coloque em alta velocidade, sabe? Que aí não tô falando e vai rápido. Ou vocês gostam de ver mesmo se eu estiver quietinha, em silêncio? Me digam, por favor. E aqui tá o antes e depois. Já dá uma diferença, assim, que fica tão bom. Eu acho tão bonito ver o antes e depois. E eu preciso dar uma arrumada aqui na bochecha. Uma coisinha bem de leve. Não muito. Dá uma escurecida nas partes, mas não pra ficar mais, como que diz, pra ficar mais marcante, assim, o rosto. O contorno. Gente, eu tô bocejando tanto. Tem que ir pra cama, eu tô morrendo de sono. Agora, eu vou dar uma arrumada na sobrancelha dela. Eu vou, em cima aqui do Frequency Separate, criar uma layer, uma camada vazia. Eu vou pegar aqui o pincel, esse Hard Round Pressured Size. Eu vou fazer, tipo, 4%. Selecionar o pincel preto. E selecionar o pincel a 100%. Vou também colocar aqui Darker Color. E vou modificar a opacidade e o Flow pra 70%. Vamos ver. É, tá bom essa cor. Então, agora eu vou diminuir o meu pincel do tamanho de um fio de cabelo. E vou pintar assim, olha. Então, gente, eu tô aqui passando o pincel, criando os cílios. Aí, eu só vou seguindo o mesmo jeito que os cílios e eu vou copiando a cor dos cílios que tá aqui do lado. E vou fazendo assim. Faço do outro lado aqui também. Não pode esquecer. Deixa eu dar uma olhada, se tá bom. Não. Ai, não. Vou deletar essa parte aqui porque eu não gostei, não. Ficou muito feio. Gente, eu tô cansada. Eu acho que é isso. Me desculpem. Eu sou humana também. Agora tá melhor, olha. Vai ficar mais natural. Tá. Eu acho que tá bom. Vou dar uma olhada aqui na sobrancelha dela pra ver se precisa... Ah, tem uns fiozinhos aí que se precisa. Vou só dar uma preenchida nessas pequeninas falhas aqui. Só pra dar uma corrigida. Mas não tem muito, porque a sobrancelha dela é bem volumosa. Tá. E acho que está pronto. Agora, vamos ver o que eu vou fazer agora. Eu vou duplicar essa layer, essa camada com o comando J ou Ctrl J e vou no filtro, noise... Cadê o noise aqui? E dust and scratches. E eu vou estar selecionando o radius, o valor do radius aqui de 7 e o threshold... Deixa eu ver aqui a pele dela antes pra mim saber. Acho que eu vou dar uma diminuída aqui. Acho que... Opa, não foi demais. Meu Deus do céu, gente. Eu estou tão cansada. Acho que vou... Acho que uns... Acho que 14... Acho que... Ah, talvez 20... 21... Acho que assim tá bom. Então, agora eu vou criar uma máscara apertando esse botão aqui e vou inverter com o comando J ou Ctrl J pra ficar a máscara negra ali, preta. E vou pegar o meu pincel e vou selecionar o Soft Round Brush e vou agora começar a pintar com o pincel branco pra pintar a parte negra, escura. E eu vou agora minimizar os poros do rosto dela. Esta técnica do dust and scratches funciona muito bem quando você está utilizando o Frequency Separation e também o Dodge and Burn. Porque você consegue minimizar os poros sem perder muito a textura. E aqui eu vou selecionar o Spot Healing Brush porque tem um cabelo aqui que tá me incomodando na sobrancelha dela e eu vou remover assim rapidinho. Agora eu vou selecionar aqui o Glow for Light Skin, que eu quero que a pele dela brilhe. Vou selecionar a opacidade A2 e vou dar uma clareada em certas áreas do corpo. Onde que deveriam estar iluminadas. Quero dizer, né? Mais iluminadas, um pouquinho mais de brilho. Então, gente, eu acho que é isso. A imagem agora está pronta. Eu vou fazer aqui o antes e depois pra vocês darem uma olhada. Eu estou muito satisfeita. Não vou colocar nenhum filtro porque eu acho que a cor da imagem está muito bonita. Mas se vocês retocarem as suas imagens e gostarem de pôr um filtro, fiquem à vontade. E aqui eu vou dar um zoom pra vocês verem o depois e o antes. O antes e o depois. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com quem você acha que gostaria de saber mais sobre retoque de fotografia. E é isso, gente. Não estou aguentando mais de sono, tá bom? Então, a gente se vê na próxima. Um beijo, gente. Tchau, tchau.